Eu interrompi quando você ia nos narrar mais uma das suas conversas com o pessoal lá em Brasília que, um, não reconheceu ainda que aquilo lá é uma ditadura, dois, pelo jeito acham que estão engajados numa, digamos, iniciativa diplomática internacional exitosa. Estou falando o que eles acham que estão fazendo. Eu não estou sentindo muito otimismo, não, nesse plano A. Eu sinto um ceticismo grande, eu sinto também um plano A, que seria esse, de alguma maneira alguém poder contar as atas internamente por lá. Mas como diz o Rubens, isso aí é um conto da carochinha. Sim, que seja. É o que eu sinto lá. Agora, eu também já consigo captar que se trata de um ceticismo muito grande, um pessimismo no governo brasileiro em relação a que isso seja feito, que já começa ali, poxa, e aí, se isso não vingar? Ah, se isso não vingar, quem sabe, eventualmente, já se comece a falar até de defender uma nova eleição. Rubens. Uma eleição feita pelo Conselho Nacional Eleitoral. Com o candidato Maduro. Rubens, nós olhamos muito para o que o Brasil, no que o Brasil está se envolvendo em termos de iniciativas diplomáticas internacionais. Agora, se a gente considerar outros atores, particularmente Estados Unidos, alguns outros países latino-americanos e a Espanha, que sempre tem uma presença muito forte em todo o universo latino-americano e sul-americano, especialmente, ou você detecta alguma coordenação em torno de algum eixo que leve ao quê? Olha, a única coordenação que eu vejo entre esses países que você mencionou, você pode ampliar a União Europeia, não só a Espanha, é a cobrança pela divulgação das atas. Mas nós estamos vendo que isso não é suficiente, porque não há o diálogo que o Itamaraty prega, que o Palácio prega, não há uma mediação possível a partir da entrega das atas, porque se prevalecer a posição do Brasil, é o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela que vai julgar. Entendeu? Então, eu acho que esse problema é muito sério do ponto de vista da política externa brasileira. Você não pode analisar a questão da Venezuela isoladamente, porque nós tivemos, já nesse ano e meio, várias posições do presidente, um pouco diferentes da posição do Itamaraty, que mostram uma ênfase ideológica muito grande na política externa. Então, com a Venezuela, na minha visão, desde antes da eleição, quando o presidente disse que o Brasil respeitaria o resultado da eleição, já havia um pré-julgamento, entendeu? Isso aí, quando eu vi isso, e eu vi a mesma frase do Maduro, que o governo da Venezuela iria respeitar o resultado da eleição, antes da eleição eu já tinha a convicção de que o Maduro ia ser reeleito, porque se eles mesmos iam julgar o resultado da eleição sem nenhuma, nenhum observador internacional que tinha sido convidado à Europa e tal, só o Carter 60, que aliás, deu um parecer contrário, já estava feito pré-julgamento, entendeu? Então, eu acho que esse caso da Venezuela é o maior teste da política externa nesse ano e meio do governo Lula. E nós vamos ver, no final, tirando todas essas histórias, essas versões, possibilidades, inclusive que foram ditas diretamente, publicamente pelo assessor internacional do presidente, sobre possibilidade de guerra civil. Como é que você pode ter guerra civil se a população é desarmada e se o governo tem todo o aparato militar, o aparato legal, o legislativo, o aparato judiciário e a oposição só tem a possibilidade de manifestar na rua, tem usado o cabejo, que é o segundo homem lá, dizendo que se houvesse isso, o governo ia enrijecer a sua posição. Então, a posição do governo brasileiro hoje é essa, eu acho que é um do maior teste para a política externa, para mostrar ao povo brasileiro se a política externa está vinculada a uma ideologia, um partido político ou está defendendo o interesse do Brasil. A pergunta não é retórica, não é, Rubens? A pergunta tem um significado prático e imediato, que é a gente saber diferenciar entre que são os interesses de correntes político-partidárias ou personalidades, leia-se Lula, e o que são os interesses nacionais. Aliás, você publica, você é o publisher de uma plataforma importante chamada Interesse Nacional. No caso, Lourival, seguindo a linha de raciocínio do Rubens, se a Venezuela é, e como ele evidentemente está dizendo que é, um grande teste de política externa brasileira, nesse grande teste nós passamos a fazer parte do mundo dos contestadores da ordem ocidental. Sim, ou seja, isso consolida o que a gente já vinha observando desde o início do governo Lula, aquela viagem para Pequim, em que ele fez precisamente isso, denunciando o suposto plano dos Estados Unidos e da Europa de provocar a guerra na Ucrânia, denunciando a dominância do dólar e assim por diante. Todas as declarações do presidente Lula e do Celso Amorim e as atitudes também foram no sentido de tentar encobertar essa farsa, acobertar essa farsa eleitoral que está sendo armada desde o ano passado para a gente recuar pouco na história. Deixa eu voltar agora para o Caio, para o Daniel, com a seguinte perspectiva, Daniel. Por favor, Rubens, é que eu estou com o tempo apertado, diga. O negócio, seguindo o que foi dito aí pelo Lourinho, a Venezuela não depende mais do Brasil, ela depende da China e da Rússia. Então, o limite da ação do Brasil está dado, entendeu? Não há margem para a pressão do Brasil porque a Venezuela não olha para o Brasil, ela olha para a Rússia e para a China. Deixa eu vir agora, obrigado, Rubens. Deixa eu vir, Daniel, e Caio, com o seguinte. Nós temos um Congresso de centro-direita que se opôs com êxito a várias iniciativas do governo, no caso da política externa. Que poder tem o Congresso? Daniel, depois Caio. Tem um poder imenso porque a Venezuela virou um assunto doméstico, não só no Brasil, como em quase todos os países latino-americanos. Virou um ponto tão importante como uma discussão sobre agenda de costumes, sobre porte de armas. Certamente desperta mais paixões do que a agenda econômica, a qual a gente se dedica quase diariamente. E isso é capaz hoje de derrubar a popularidade do governo. Aliás, testes de política externa, vários testes de política externa aqui do governo, nesse um ano e meio, foram falhos. Mercosul, Unasul, Celac, a ampliação dos BRICS, que o Brasil era contra. Então, é um capítulo longo ali nesses 18 meses de governo, que saíram dos trilhos que foram instalados ali em janeiro de 2023. O que o Congresso pode ou não pode em questão de política externa, nesta questão específica, Caio? Especificamente, o que está sendo colocado? Bom, primeiro, pressionar, constranger o governo, que gera um efeito reverso em termos de política interna, nessas convocações, convites ao Celso Amorim, a embaixadora do Brasil em Caracas. Tem algumas das propostas da Câmara que são bastante fartas também, não foram apreciadas ainda, porque não teve sessão da Comissão das Relações Exteriores por lá. Mas, por exemplo, convidar o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina, eu fui, inclusive, checar lá qual a oposição se avaria essa possibilidade, disse que não, porque senão eles não voltam, não conseguiriam voltar. Mas, nesse termo de manter o assunto em debate, constranger e pressionar o governo, tem ideia para tudo quanto é lado, inclusive tem requerimentos nesse sentido.